Bom dia a todos. Vamos dar início à 34ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Vamos, antes de adentrar a pauta, fazer aqui alguns informes dessa semana. Primeiro que, na quinta-feira, dia 20, estamos realizando aqui na ANEL o primeiro workshop de inventário hidrelétrico participativo. É um evento que visa aprimorar o processo de planejamento da expansão hidrelétrica na etapa de inventário, bem como divulgar os resultados do projeto de P&D, realizado pela EDF Norte Fluminense e desenvolvido pela PSR, que resultou no ERA, que é um modelo computacional de suporte de decisão para alternativas de desenvolvimento hidrelétrico. O evento terá início às 9 horas e será realizado no Auditório 1 da ANEL. Na sexta-feira, dia 21, nós temos às 10 horas da manhã, no Palácio do Planalto, com a presença do excelentíssimo senhor presidente da República, a solenidade de assinatura dos contratos de concessão referentes ao leilão de transmissão número 2 de 2018. É o leilão que negociou 20 lotes com empreendimentos de transmissão de energia elétrica, que vai propiciar investimentos da ordem de R$ 6 bilhões e a criação de 13.600 empregos diretos. Nós estamos falando de 2.562 quilômetros de linha de transmissão e 12.226 megavolt-ampéres de capacidade de transformação nas subestações. No sábado, 22, encerra o prazo de contribuição para a audiência pública 38, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação da cobertura tarifária de custos com encargo de serviços de sistema e com um cargo de energia de reserva, logo, por ser um dia de feriado, sábado, está postergado para o primeiro dia útil, que é segunda-feira, dia 24. E, por fim, na segunda-feira, dia 24, a gente encerra o prazo também da audiência pública 39, que é aquela que visa obter subsídio para aprimorar a estrutura de capital utilizada na metodologia de precificação da receita teto dos leilões de transmissão. Então, no segundo dia 24, temos duas audiências públicas encerrando o prazo de contribuições. Esses são os informes dessa semana.